Hoje é o dia, hoje o dia de passar informações pra vocês como eu adquiri a minha primeira faca dentro do CS2, do Counter Strike, do CS. Na realidade, a minha primeira faca eu consegui jogando no CSGO ainda, tá bom? E hoje, galera, eu quero passar pra vocês algumas informações pra que talvez você possa conseguir a sua também. Lembrando que eu consegui de graça, não sei se vocês vão conseguir de graça, mas vocês podem conseguir algumas coisas de graça e depois está indo juntando. Esse é um tipo de vídeo, galera, que é muito complicado de ser divulgado aqui pelo YouTube. Então, mano, se você puder, deixa o gostei, se inscreve aqui no canal, comente aqui alguma coisa interessante sobre esse vídeo, porque se esse vídeo bater um bom feedback, eu vou sortear pra vocês nada mais e nada menos que um M4 Evil Demo. O editor vai colocar na tela pra vocês qual que é a M4 aí. E, mano, é muito simples, é só pra você participar, deixar o like, se inscrever no canal e comentar alguma coisa sobre esse vídeo. Estou aqui na minha menu inicial da minha Steam. Vou entrar no meu inventário, vou mostrar pra vocês. Recentemente, eu peguei essa facinha aqui, utilizando mais ou menos os métodos que eu utilizo. Vou passar pra vocês diversas informações, mas vou falar pra vocês como que eu consegui. A primeira passo pra vocês fazerem é o seguinte, a Valve recentemente facilitou muito nossa vida. Por que facilitou dele? Agora, essas caixas aqui, ó, todas essas caixas aqui, ficou fácil, porque vocês ganham apenas jogando. Dene, como assim ganha jogando? Muita gente, tô chegando agora no CS, não sei como que funciona. Irmão, você só simplesmente precisa jogar o CS e você vai automaticamente dropando mimos semanais. E com esses mimos semanais, você vai dropando caixas. E essas caixas você pode basicamente vender. Mas, Dene, vender na Steam não vai ter jeito, porque as facas na Steam são muito caras. Calma, novato. Calma. Tá vendo essas skins aqui, rapaziada? Eu vou passar pra vocês essa informação. Não foi da forma que eu consegui. O ideal é que vocês consigam muito itens de CS. Mano, tem muito... Você às vezes tem um amigo que tá aí com muitas skins, às vezes avulsas, paradas. O ideal é que você peça ele pra você. Tipo assim, ô mano, fortalece aí, eu tô tentando juntar pra pegar uma faca. Se ele não quiser dar skin, você pode tentar arriscar no pedinho de uma caixa, tá ligado, ô mano? Dá pelo menos uma caixa aí, tá ligado? Fortalece aí a amizade, mano. Dá pelo menos uma caixinha aí, aí o cara vai te dar uma caixa. Aí você pum, 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 pum. Você vai juntando essas caixas, juntando skins, juntando essas paradas todas. E no final você vai entender o que eu tô dizendo, tá? Esse é um dos métodos que eu utilizei. E lembrando, totalmente grátis. Rapaziada, eu não vou falar sobre isso, não vou falar sobre esses lugares onde dá pra ganhar skins grátis. Vou tentar deixar pra vocês um link de um vídeo que eu já comentei tudo sobre isso há um mês atrás. Inclusive a rapaziada apoiou muito, que foi os melhores lugares para ganhar skins grátis de CS2 em 2023. Por que que eu tô falando isso, rapaziada? O DN tem uma facilidade de ganhar skins. E eu sempre passo esse conhecimento pra vocês. Então a partir desse vídeo aqui acabar, vocês podem estar indo lá pra entender toda a situação de como ganhar skins. Mas não, calma. Não vai lá agora, assiste esse vídeo por completo. Depois você vai acabar. É o melhor que você vai fazer, assistir esse vídeo por completo. Depois que acabar, você assiste isso aí, que o link tá aí. Ele não vai sair de lá, pode ficar tranquilo. Então, basicamente, vai trocando de amizades, mano. Porque se o cara não te pode fortalecer uma caixinha sequer, o cara é muito comédia. E o mais ideal, galera, que eu tô te falando. Olha só, essas caixas valem 4 reais. Vale 1 real. Essas caixas não são, assim, qualquer coisa. Pra ajudar um de vocês aí, na próxima live eu vou doar todas as minhas caixas pra um de vocês. Então aproveita pra se inscrever aí nesse canal e acompanhar as próximas lives que eu faço live aqui no YouTube, tá, rapaziada? Comenta aí se você já viu alguma live do DN aqui no YouTube. Resumindo toda essa história, eu também, galera, consegui pegar essa faixa de uma maneira muito engraçada. Eu não tinha conhecimento sobre os sites. E muitas pessoas, né, nossa, morre de medo. Morre de medo de fazer trocas. Mano, sendo bem sincero, inclusive eu tenho até um amigo há muito tempo aí, ele nunca trocou nada fora da Steam. Ele sempre comprou na Steam, ele sempre vendeu na Steam, ele sempre trocou na Steam e somente isso. Ele nunca partiu pros sites. Não sei se é porque ele tem medo, etc. Ele nunca partiu nos últimos dois, ele nunca partiu. Não, não... Tinho, três... Você realmente está conducendo esse negócio para a Counter-Strike 2? Deixa eu mostrar para você onde poder pegar algunsichas de produtos. O que? Mas se ele que parte isso pros sites, ele ia conseguir as skins que ele quer. Nem todos os sites são enganadores, por isso que eu falo. Quando eu divulgo alguma coisa aqui no canal, ou deixo o link que seja, é que é mais seguro, entendeu, guys? Então você vai ter a oportunidade de chegar no lugar com endereço mais ok. Onde o site que eu consegui pegar a minha primeira faca? A minha primeira faca que eu peguei, rapaziada, foi nada mais nada menos que essa aqui, ó. Faca do caçador, revestimento em ferrojado. Pra quem não sabe, mano, uma faquinhas no CS não tem faca barata. Já tira essa de onda aí, que não tem faca barata, ah, que etc, não tem. Só tem quem quer, mano, porque é o ideal também, explicar pra vocês, que vocês podem vender também, tá? Esses itens são comercializados de uma forma bem mais tranquila. Então, tipo assim, ah, Denny, eu consigo vender uma faca se eu pegar ela, etc? Consegue, mano. Então você pode ficar tranquilo quanto a isso. A partir disso, vocês terem essa informação, essa foi a minha primeira faca. Como que eu consegui, Denny? Eu fui exatamente nesse site aqui, ó. TheMarket, tá bom? Eu digitei TheMarket, já conhecia. Inclusive, eles têm diversos anúncios aí. Galera, é muito importante que vocês fiquem sempre ligados sobre o site, tá? Vocês têm que ter muita noção, tomar muito cuidado pra ver se é o site original, pra ver se o site não é scan. No caso aqui, esse não é o scan. Esse é o site oficial. Se vocês quiserem ir, ó, o editor vai estar dando um zoom aqui. O site começa assim, ó, TheMarket.com. Acho que se você pegar só esse link aqui, ó, já jogar, você vai cair aqui, ó. Aí, ó, caiu aqui. Esse é o site. Eu simplesmente tenho as minhas skins. Eu cliquei em negociar aqui. Mas assim, galera, ó, resumindo, tá? Só pra te explicar melhor. Meu inventário tá privado, não tá dando pra carregar minhas skins. Aqui, vai carregar o seu inventário por completo. Você vai selecionar diversas skins, caixas, tudo que você tiver, adesivo, grafite, que não sei o que lá. E vai juntar um saldo dentro do site, tá bom? No meu caso aqui, galera, eu tenho até, inclusive, 67 centavos aqui. Você vai digitar aqui knife. Aqui vai ter diversas facas. E o mais legal também, rapaziada, é que eles têm um sistema muito legal, tipo assim, de desconto. Por exemplo, essa faca de 584 dólares. Ela aqui tá menos 53%. Aqui, ó. O desconto é calculado com base no preço da melhor oferta na Steam e no mercado global. Então, mano, olha pra vocês verem. Tem faca aqui que tá sendo vendida a menos 63%. Muita gente, na hora que vai vender skins, fica muito com receio. Ah, nossa, eu vou vender skins e vou pagar menos 30% da minha skin. Depende muito, tá, rapaziada? Da sua skin. Porque essa é a temática do mercado. Eles sempre pagam um pouco a menos. Depende da variedade da skin. Como a skin é feita. Todas as vendas na Steam tem uma porcentagem que os sites ou a pessoa come. Então, ó. Mas por isso que eu te recomendo esse lugarzinho. Por conta dessas, você vai juntar todas as suas skins. E depois você vai reunir pra trocar por alguma outra skin. Comenta aí, rapaziada, se vocês já utilizaram aqui o The Market. Lembrando que eu não tô sendo patrocinado em nenhum momento. Somente eu quis passar pra vocês algumas informações que vão possivelmente te ajudar a vender a sua primeira faca. Eu tô falando pra vocês que tem facas muito baratas, mano. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Hello Fish. As facas mais baratas do mercado. Olha aqui, rapaziada. Achamos Navaja por 67 dólares. Quanto que tá 67 dólares? 67 dólares. A mais barata, 345 reais. Tá um preço muito bacana, tá, rapaziada? Sendo bem sincero mesmo. Tem as porcentagens aqui a menos. Olha muito, galera, antes de você fazer uma negociação, se tem essa porcentagem aqui. Também tem a questão do cadeado, tá? Esse item pode ser levantado depois da compra. Tipo assim, se tiver com cadeado, você vai ter que esperar liberar o trade lock. É o trade lock, vocês sabem como é que funciona já, não é possível. Agora, se tiver com cadeado, tá mostrando aqui, ó. Dois dias, três dias. Mas às vezes vale a pena pegar por questão do quê? Porque o preço fica mais barato. Às vezes o cara quer vender mais rápido, quer pegar o dinheiro mais rápido. Bom, guys, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau!